Hoje você vai aprender a colocar a sua marca, o seu design, a sua logo, o que representa a sua marca em qualquer objeto. Seja ele uma camisa, um casaco, uma caneca, uma sacola ou qualquer coisa que você queira. Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer tudo isso até o final desse vídeo sem usar nenhum programa. Tudo 100% online. Bom, eu tô aqui no site da Places, que é uma empresa da Envato Elements que tem as melhores imagens do mercado pra você fazer o que você quiser aqui. Se você já conhece o meu canal, você vai saber que eu tenho muito vídeo sobre ele. Já fiz muito tutorial pra você aprender a configurar aqui overlay, logo, webcam, live iniciando, live finalizando, introdução de canal, vinheta e muito mais coisa, tá? Porque aqui tem literalmente tudo. Só que hoje eu vou te ensinar a fazer mockups, que é basicamente esse negocinho aqui que você vai colocar a sua imagem em algum lugar. Isso é muito bom pra você usar em várias coisas, como por exemplo, vamos supor que você tem uma empresa, uma marca e quer fazer uma caneca com o seu logo, com uma coisa pra você dar pros seus seguidores, vender pros seguidores, ou fazer uma camisa, um casaco do seu canal, da sua empresa e divulgar isso. Você pode usar esses modelos que estão aqui, que eu vou te mostrar, e você pode também colocar isso em imagens feitas pra usar de exemplo como ficaria. Claro que depois você vai ter que fazer a parte gráfica, a parte de envio, transporte e tudo mais, que é fora daqui. Mas aqui eu vou te ensinar a fazer o mockup, que é a parte do design pra você divulgar e vender. Beleza? Então você vai vir aqui no site que tá no primeiro link da descrição, vai clicar aqui em mockups, ou você pode clicar no segundo link que já vai vir pra essa página direto. E agora você vai ver o tipo de modelo de imagem que melhor representa a sua marca. Então, por exemplo, você pode pegar o tipo de template que você queira aqui. Por exemplo, você pode botar a imagem que tem 35 mil imagens, 10 mil transparentes em PNG, vídeos, multidevice, que são vários dispositivos. Aqui também é o screenshot de um aplicativo, como se fosse um telefone grandão, se você quiser botar um live on, alguma coisa do tipo, também é legal. Listas, né? E várias coisas. Aqui também você pode colocar o gênero que você quer, se você quer menino, menina, homem, non-binary, que é non-minário ou mulher, tá? Você pode botar várias coisas. Porque dependendo da sua marca, às vezes você tem uma marca que... Às vezes o seu conteúdo é pro público masculino. Não adianta nada você fazer um mock-up de uma mulher aqui ou uma menina, né? Uma criança que não tem nada a ver com a sua empresa. E o contrário também, né? Não adianta nada você conversar com o público feminino e querer fazer um produto pro público masculino. Não vai conversar, não vai ter resultados. Então eu coloco aqui exatamente o que for melhor pra você. Eu vou deixar no aleatório mesmo. Idade. Você pode botar também a idade do modelo que você quer. Por exemplo, adulto, baby, criança, mais velho, né? Senhor, adolescente. Aqui você pode escolher também por etnia, né? Questão asiáticos, negros, hispânico, indiano, indígena, ásia. Na parte de baixo da Ásia. Pessoas brancas. Você pode escolher também o que mais representa. Pode fazer um de cada. Enfim, isso aí é com você. Eu só tô te mostrando como é que pode fazer. E aqui na direita você pode escolher pra filtrar. Sort, buy, and filter. Você pode botar newest, que são os mais novos. Best selling, que são os mais vendidos. E popular, que são os mais conhecidos. Não é porque tá escrito best selling que é tudo pago aqui, tá? Eu vou te mostrar como é que funciona. Sim, tem conteúdo pago, mas também tem conteúdo de graça. E a parte paga é literalmente de graça, na minha opinião. Porque pelo que eles entregam, é muito barato. Bom, continuando aqui. Vou escolher alguma coisa. Eu vou escolher um objeto, tá? Vou escolher como se fosse uma... Bom, olha esse aqui, hein? Esse casaco aqui, essa vista de costas, foi legal. Poderia ser assim também uma imagem de você... Ó, isso aqui é um vídeo, tá vendo? Esse aqui, ó. Eu passei o mouse em cima, ele já carrega. Olha só. Ó, passei o mouse em cima, ele já carregou o vídeo. Percebe que a mulher tá lá parada, segurando o negocinho e o vídeo tá passando. Aqui num quadro também, outro vídeo. Aqui é uma foto. Que é uma imagem que... Isso aqui não é uma imagem real, né? Parece ser feito de desenho, de desenho artificial, sei lá. Então você pode escolher o que você quiser pra representar a sua imagem, a sua empresa. Eu vou escolher aqui uma coisa bem simples, gente. Eu gostei dessa foto desse cara aqui segurando o casaco por trás. Vou pegar essa foto. Então eu vou te dar um exemplo agora de como que seria isso aqui. Eu entrei aqui no site da Nike rapidinho, uma empresa famosa, todo mundo vai conhecer. Botei aqui a parte do Barcelona masculino. Ah, não. Aqui é tudo. Tem tudo dos... Não é só masculino. Botei Barcelona no geral. Isso aqui é basicamente um mock-up, né? É basicamente modelos posando com a camisa, casacos e tudo mais. E é basicamente o que tem ali. A gente só vai personalizar como é que a gente quer. Porque aqui é um time, né? Já tem um monte de coisa. Patrocínio, tem vários tipos. Aqui a gente vai colocar a sua marca, a sua empresa. Então é basicamente você transformar isso em uma parada tipo essa aqui. E aí você pode fazer várias coisas, né? Você pode botar só o modelo mesmo. Pode editar também pra postar uma foto no Instagram. Colocar aqui em cima o nome da sua marca, um texto aqui. Pode adicionar um texto, uma foto, o que você quiser. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Ele tá dando a imagem aqui, ó. Ele tá dando o nosso tamanho recomendado. 750 por 1200 pixels. Vou colocar aqui o Back Design. Aqui na direita ele também dá assim, ó. E o Might Like, né? Que são tipos de casacos, tipos de mockups parecidos também. E é o mesmo modelo, só que você pode posicionar de fotos diferentes, ângulos diferentes e coisas do tipo. Se você deixar o mouse em cima, ele dá uns exemplos de como você pode fazer, tá vendo? Ó, aqui já muda tudo a cor do casaco, muda o fundo. Vou clicar nesse daqui de frente e vou personalizar isso daqui agora. Aqui a imagem tem 750 por 750. Posso mudar a cor do casaco. Aqui, Hoodie Color. Posso mudar aqui, vou botar um casaco preto. Aqui a calça, posso botar uma calça preta também. Background Color, posso deixar a cor que eu quiser, né? Posso deixar isso aí em fundo também. Se eu quiser botar só o modelo, posso botar tudo preto, né? Mas aí não vai dar destaque, tem que ser uma cor diferente. Posso botar aqui uma cor mais roxo. Uma paleta de cor mais clara. Isso aqui ficou legal, ó. É um destaque legal. Posso botar uma cor... Enfim, vou deixar essa aqui mesmo, tá? E aqui eu posso personalizar o que eu quiser. Aqui, Front Design, que é a parte da frente. Left Sleeve Design, que é a manga esquerda. Right Sleeve Design, a manga da direita. A manga eu vou deixar sem nada. Mas aqui eu vou colocar... Eu baixei aqui a logo da Nike pra exemplificar como é que ficaria, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Upload From Your Device. Que é aqui você fazer o upload do arquivo. Coloquei aqui a imagem do logo da Nike. Vou deixar ele aqui mais ou menos. Eu consigo ver aqui um preview de como que vai ficar. Ele tá bem pequenininho e não tá aparecendo, né? Porque o casaco tá todo preto e a logo é preta. Então eu vou colocar o casaco branco. Casaco branco. E aqui o design eu vou botar a logo da Nike. Olha só como é que ficou. Exatamente como tem o da Nike mesmo. Aqui ele tem um preview do lado. Eu posso aumentar. Dá pra posicionar também onde você quiser. Colocar aqui no peito. Ficou legal, hein? Menarzinho. Ficou bonitinho. Bem clean assim. Olha o preview como é que ficou. Se eu clicar em cima ele põe em tela cheia. Apertei em crop pra cortar e ficou pronto. Aqui na manga eu não quero usar nada. Então eu vou deixar assim mesmo. E pronto. É só fazer o download da imagem agora. Clico aqui em download. Bom, percebe agora aqui que eu entrei numa outra conta. Que aquela conta que eu tava logado eu tinha assinatura. Né? Que eu vou mostrar pra vocês agora como é que funciona. Eu entrei na minha conta aqui que eu não tenho assinatura. Aqui ó. Free account. Né? Tá aqui a minha conta. E aqui tem a marca d'água e eu posso clicar em download. Ou salvar, fazer uma cópia. Enfim, fazer o que eu quiser. Cliquei em download. Ele me dá duas formas de comprar esse design. Mas olha só. Antes de você sair do vídeo e falar que é pago, que é caro, que sei lá o que. Pensa comigo. Quanto que você pagaria pra um designer pra ele fazer uma coisa dessa aqui? Claro que eu fiz isso aqui em minutos, tá? Peguei uma logo da Nike, que é o que já existe. Mas você pode fazer com a sua logo, a foto do seu canal, a logo da sua marca. O que você quiser. Olha só. Você tem duas opções, né? Essa aqui que é single purchase, que é uma compra única. Ou essa aqui que é acesso ilimitado, que é mais popular e que mais faz sentido. Então aqui. Você pode comprar só esse design aqui por R$14,95. Clicou aqui. Comprou, já era. Imagem é sua. Que ele vai te dar resolução. Sem marca d'água. Alta resolução. Ou se você quiser vir pro lado dos inteligentes, você pode vir aqui e fazer a assinatura ilimitada. Você paga R$10 por mês, que é muito mais barato do que você pegar o design só. E pode baixar o que você quiser dentro da sua assinatura. Então, por exemplo, você fez a assinatura. Você vai entrar na sua conta, já com a assinatura alugada. Entrei na minha conta agora com o mesmo design. Copiei o link e colhei nessa outra conta. Tá vendo aqui, ó. Agora aqui, Unlimited. Invoca uma 2000. Essa aqui, que tá aqui, ela não é Unlimited. É Free Accounts. Tá vendo? Invoca. Então eu entrei na minha conta aqui, que tem assinatura. Eu vou clicar em Download. Pronto. Ele vai fazer o download aqui. Abaixando aqui em cima. Processando meu mockup. E quando acabar, eu vou receber um e-mail que tá pronta a minha imagem. E posso baixar aqui, posso baixar no telefone que eu quiser e usar como eu quiser. Então é isso que você tem se você assinar a Places. Os preços estão aqui, você pode assinar em qualquer lugar. Ou clicando no link da descrição, é só você fazer o seu design e customizar da forma que você quiser. Se você quiser usar pra Instagram isso aqui, por exemplo. Colocar aqui do lado. Vamos supor que eu quero colocar aqui. Vou escrever aqui do lado na esquerda. Arroba Vorkmanian. Seja o meu Instagram. Vou dar a fonte. Não quero fundo. Quero colocar aqui, ó. Vou reposicionar, botar aqui do lado o meu Instagram. Vamos supor que eu queira colocar aqui o nome da minha empresa, né? Se eu fosse uma empresa que vende roupa. Se eu tivesse roupa do meu canal também, vender aqui. Posso colocar aqui do lado. Eu posso colocar uma luga aqui embaixo. Adicionar gráfico. Eu posso pegar uma imagem já existente. Eu posso fazer upload também. Fazer upload do negócio da Nike que eu fiz aqui agora. Tá aqui no meio. E joga aqui do lado, ó. Pronto. Comercial perfeito da Nike. Posso pegar isso aqui da cara no Instagram. No story, no post, no feed. Colocar um tráfego pago em cima. E vender uma parada legal. Posso até escrever aqui. Just do it. Enfim. Você pode fazer o que você quiser, tá? Ó. Se eu passar o mouse em cima, percebe que ele já muda, né? Lembra o que eu mostrei pra vocês? Ele me dá vários exemplos. E é legal que quando você faz um design, ele dá vários exemplos de outras roupas com esse design. Por exemplo, essa modelo aqui é feminina. Eu clico em cima. O mesmo design que eu fiz com essa modelo. Claro que o fundo tá diferente. As cores estão diferentes. Mas eu posso personalizar da mesma forma que eu fiz. Enfim, o vídeo ficou um pouco longo. Mas é isso. Se você gostou, é só você clicar em download na sua conta. Vim aqui em comprar e fazer a assinatura. É muito simples. Cartão de crédito. Pode fazer como você quiser. Eu assino. Recomendo há muito tempo. Já faço trabalho com eles há mais de dois anos. Então é super confiável. Essa empresa é de fora. É muito boa. E os preços estão muito mais baixos. Porque eles cobram em dólar. E aqui estão cobrando em real pra ser mais baixo pra gente comprar. Então tá muito acessível. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E agora eu vou fazer uma recomendação pra você. Se você não tem uma logo ainda pra colocar no seu mockup. Eu te ensino aqui nesse vídeo que tá aqui no card a fazer uma logo pro seu canal profissional. Usando esse mesmo site de uma forma super profissional e fácil. Beleza? Ficando por aqui. Valeu!